Olá, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo se eu é a pena comprar o carregador portátil Pyname, seria um carregador bom ou não Então vamos lá, o que ele tem exatamente e o que é o X de problemas nele Primeiro, ele tinha, era pra ter um cabo aqui O que aconteceu? Porque eu pus isso aqui, porque tem dois problemas Tinha um cabo aqui que já tava preso diretamente Porém, o USB, o micro USB no caso dele, parou de carregar o celular E também ele ficava solto Então eu acabei tendo que arrancar ele e pôr vitor isolante pra não dar problema elétrico Aqui é o local que você recarrega o Powerbank Aqui, é a saída que você pode pôr um cabo, como o da própria Pyname aqui Inclusive esse cabo já vem junto com a Powerbank E é uma Powerbank boa, eu acho bem legal que ela é uma Powerbank de 10.000 mAh Ou seja, ela carrega o celular cerca de 3 vezes E ela é relativamente fina, dá pra você ficar, por exemplo, com o celular junto com ela Outra coisa, ela tem uma potência legal, uma potência de 10W Que dá pra carregar o celular tão rápido quanto aquele carregador da ASUS Que eu já fiz a análise aqui dele Ou seja, é um carregador até que bem rápido Ele demora muito pra carregar, mas é como qualquer Powerbank E agora, como você acha se ele é falsificado ou não? Eu não sei exatamente maneiras de você saber isso Mas é uma maneira de você ver a quantidade de carga que você vai conseguir fazer nele Ou seja, a quantidade de cargas que você consegue mandar pro seu smartphone com ele Ou seja, ele tem 4 pontinhos totalizando 10.000 mAh Ou seja, cada um é 2.500 Se o seu celular tem 3.000 mAh Ele vai ter que descarregar cerca de 1 pontinho Pra carregar o seu aparelho Fazendo assim com que você descubra se ele É um carregador bom ou não Quer dizer, bom ou não Não sei se ele é verdadeiro ou falso Mas eu acho que vale a pena Acho que eu paguei ele por um preço bom Se você comparar os Powerbanks que tem Se não me engano foi R$70 Mas é um bom Powerbank Gostei É plástico, normal Mas ele já resistiu muito a queda Além do que, ele também vem com adaptador pra iPhone Porém, não é todo iPhone que aceita ser adaptador não Mas ele vem com adaptador de microSD Pra cabular e tinim da Apple Ok? É isso galera Tchau Qualquer dúvida pode perguntar nos comentários Que eu responderia assim que eu conseguir ler os comentários